Olha só que coisa breguíssima. Calma lá, vocês não viram nada ainda. Buu! Que coisa... Cara, se liga. É tão feio que eu tô afim. Eu tô... Por que não? Voltei, tripulação. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles retro. Teve alguns updates de luz. Espero que vocês tenham curtido. Passei o dia hoje de manhã fazendo essas correções, uns ajustes. Hoje é o segundo Retro News. Muita gente curtiu. Eu falo aqui algumas novidades dos consoles portátil chineses que eu curto tanto. Eu tenho vários aqui comigo. Eu tenho aqui o RG351M. Tenho aqui o RG351V. Retroid Pocket 2. Pocket Go S30. Polkiri V90. Dá pra chegar amanhã ou depois. Vou fazer uma live. O RGP10 Max. Mas isso eu vou falar depois no vídeo. Eu tenho aqui algumas notícias. 3 ou 4 notícias fresquinhas do mundo de games. E vamos falar aqui um pouquinho sobre elas. A primeira delas é que o RG351ELEC voltou a ter update. Tanto pra esses dois consoles aqui que eu acabei de falar. Eles são os principais consoles agora no mundo do console portátil. Os mais capazes e numa faixa de preço bem acessível. Eles são de uma marca chamada Ambernic. Saiu um novo update do RG351ELEC. Eles tinham anunciado que não ia ter mais update. Há pouco tempo atrás. Mais ou menos uma semana. Um usuário bem ativo na comunidade do Retro Gaming. Chamado Cedion. Ele assumiu esse projeto. Todo mundo passou pelo nome dele. Eles anunciaram lá no Discord deles. Hoje é dia 11. Ontem dia 10 de maio saiu esse update. Eles chamaram de Reborn. O Renascimento. E colocaram vários updates aqui dentro. Muito interessantes. Eu vou fazer um vídeo ainda que deve sair amanhã. Mais ou menos meio dia. Um vídeo instalando e checando tudo isso que teve aqui de update. Mas só pra falar que algumas coisas que tiveram. O RetroArc foi atualizado. O emulador do Easy RPG foi atualizado. Um emulador chamado RetroRun. Que roda Sega Dreamcast muito melhor. Tô louco pra testar ele. É a primeira coisa que eu vou testar assim que eu instalar ele. Já já. Vou fazer o update nos dois aparelhos. Infelizmente o RetroRun não tá disponível aqui pro V ainda. Acho que vai estar em breve. E é isso. A notícia é basicamente isso. Se você é dono de um desses dois consoles. E você usa o 351 Elec. É hora de comemorar. E agora é uma hora de chorar. Ou de comemorar também. Não sei. Se você é dono de um desses dois consoles. Acabou de vazar o novo console da Umbernic. Sim. Já tem aí algumas imagens. Inclusive vídeos de funcionamento. E esse é o novo console da Umbernic. O que vocês estão achando? Ele é meio que idêntico a esse daqui. Só que esse console aí ele tem 5,5 polegadas de tela. Esse que eu acabei de mostrar pra vocês tem 3,5. Então ele é muito maior. Quase que o dobro. E muito bela essa tela. Gostei. Eu acho que eles foram muito inteligentes. Parece que por um ano inteiro. Eles ficaram entregando pra gente consoles com tela de 3,5. E a gente achando que era grande. Aí agora de repente eles estão lançando os mesmos consoles com a tela um pouco maior. Ou bem maior na real. Pra gente sentir. Nossa, olha só. Preciso disso. Eles estão sempre lançando algum tipo de update. Eu acho que a gente já tá se cansando um pouco. Dessas placa-mãe. Esse RK que tá rodando até Playstation 1 muito bem. Mas aí Nintendo 64, Dreamcast e PSP. Dá umas engasgadas. Essa placa já tá me cansando um pouco. Ela tá em todos os aparelhos. Tudo tá rodando a mesma coisa. Só muda o formato do aparelho. Eu acho que tá na hora da gente ver aí um update de placa. E pode ser que venha aqui dentro. Porque segundo os vídeos que a gente viu. Ele tá rodando PSP muito bem. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no meu canal é. Vitor, mas esse console roda God of War liso, liso? Eu sempre falo. Cara, God of War não roda liso, liso. God of War eu recomendo você jogar num PSP. Essa daqui pode ser a nova recomendação. Porque a tela é maior que a tela do PSP. E tá rodando liso, liso. Se esse vídeo aqui for real. E realmente for imagem dele. De um protótipo dele. Tá rodando liso, liso. E isso me deixa muito, muito feliz. Eles estão fazendo uma versão de plástico e de metal. Lembrando que tudo isso daqui é meio que vazamento. Especulação. Pode estar tudo errado. Eles estão especulando que o valor vai ser mais ou menos entre 120 e 160 dólares. Dependendo se for a versão de plástico e de metal. E particularmente o meu preferido é essa versão de madeira. Se tiver uma versão de madeira dessa assim, eu já tô apaixonado. Eu adoraria ter uma dessa. Ou de metal. Eu não sei se eu vou querer agora o de metal ou o de plástico. Nesse de agora, atualmente no 351, eu recomendo o de metal. Porque ele já vem com internet dentro. Eu acho que é um fator importante. Mas se você não acha que é um fator tão importante assim, manda brasa no P. Que é bem mais barato. Ou a qualidade de construção é surreal. É incrível. Mas eu acho que é tão bonito esses coloridos, os outros. Eu acho que eu iria nos outros. Por exemplo, eu sou apaixonado nessa textura de madeira. Todo mundo que vê, ele pergunta e fica doido. Eles vão ser muito, muito parecidos com os que a gente já tem hoje. Com o P e com o M351. Só que o nome deles vai ser RG552. Eles devem sair. Estão aí anunciando que vai ser em algum momento aí próximo do Natal. Talvez seja o lançamento de fim de ano. Então a gente tem alguns meses aí pra juntar dinheiro e comprar eles. Provavelmente vai ser menos que mil reais se o dólar não mudar muito aí. E pode ser que seja um bom presente, um alto presente de fim de ano aí pra nós mesmos. Vamos ver como que as coisas vão até lá. Próxima notícia. Um Playstation de Lego. É, bem interessante, né? Eu li a história completa. Aparentemente ele mora na Inglaterra. Ele encontrou numa loja um Playstation de uma libra, porque ele tava quebrado. Ele comprou e conseguiu fazer funcionar. Mas a carcaça dele tava quebrada, tava faltando uma parte. Ele não conseguia encontrar aquela parte em lugar nenhum. Ele pensou em fazer uma impressão 3D, mas ele não tinha uma impressora 3D. Ele queria resolver logo. E aí pra resolver logo ele tinha várias peças de Lego na casa dele. E ele conseguiu montar esse Playstation de Lego, cara. Surreal, né? Eu achei incrível. O visor, o leitor, ele conseguiu passar o cabo fita ali por dentro. Só de olhar aqui no projeto dá pra ver mais ou menos. Não parece ser algo muito difícil de fazer. O Playstation, não sei se vocês lembram, mas ele não parava de rodar o disco, mesmo que você abrisse a tampa. Dava até pra abrir a tampa e tirar... O jogo continuava meio que ali, mesmo que você abrisse a tampa, tirasse o CD, colocasse outro e fechasse. Lembra, era uma coisa doida. Não sei como que ele fazia isso. Então, por ter essa possibilidade do leitor de CD, eu acho que foi mais possível ele fazer isso. Parece que funciona. Lendo ele a matéria, ele diz que é possível apertar todos os botões de ligar e dar reset. Tá tudo funcionando, ele consegue encaixar o controle aqui. Eu achei demais e super legal essa ideia. Quem sabe aqui no canal um dia a gente não monta um desse. A gente não pega e faz um Playstation de Lego. Eu ia adorar. Lembrando que já teve outras coisas de Lego aí, como por exemplo também o Game Boy de Lego, que tem até as pilhas de Lego e ele vira meio que um Transformers. Era bem louco também esse daí, que você nunca tinha ouvido falar. Em bons tempos. Quase que a última notícia do dia. O RetroDodo já fez um review do RGB10 Max. Os outros youtubers gringos ainda não fizeram, pelo menos eu ainda não vi o Retro Game Corps fazer. Pelo que eu vi das publicações dele, tá demorando pra chegar. O meu RGB10 Max deve chegar amanhã ou depois. Ele chegou hoje no centro de distribuição. Então ele já deve estar, tipo, o próximo passo é sair pra entrega. Assim que ele chegar, eu vou fazer uma live no mesmo dia, às 6 da noite. Então provavelmente amanhã ou depois de amanhã deve ter aí alguma live fazendo o unboxing dele. Se você tá vendo esse vídeo, já clica aí no sininho, se inscreve pra você poder assistir essa live. E eu acho que eu vou ser o primeiro youtuber brasileiro a fazer um review desse aparelho. Até agora eu não vi nenhum brasileiro falando sobre ele ainda. Vamos torcer pra que seja o primeiro. Eu tentei... Assim que ele lançou, eu já tava de olho. Vocês viram que já tinha vídeo aqui no canal sobre o vazamento dele. Que nem hoje eu falei do vazamento do... Do RG552 Danbernick. Que vai ser esse grandão. Eu já tinha falado sobre o vazamento dele há dois meses atrás. Talvez, sabe? Já tinha um tempo. Vamos ficar ligado. Parece que ele é bem, bem interessante. Mesma coisa que tem dentro desse. Só que ele já tem uma tela muito maior. Então ele meio que já tá antecipando o que esse vai sair só no fim do ano. E ele tem algumas novidades. Ele vai ser o primeiro portátil com soft touch. Que quando você encosta nele, ele tem uma camada gostosa de se segurar. Vamos ver como que isso vai ser. Se vai estragar com o tempo. A Ambernic, ela é famosa pra fazer coisas meio medianas. Mas estão falando coisas boas desse aparelho aí. Tô curioso pra testar com vocês. E por último, mas cara, nem tenho muito o que falar sobre esse daqui. Parece que vai sair aqui um novo console da GameForce. Ele é bem feio. Mas ele é tão feio, tão feio que ele é bonito. Porque, cara, às vezes nesse mundo de consoles portáteis, quanto mais feio, melhor. Como ele é horroroso. Olha só esse verde. Que coisa feia. Eu já quero um. Eu nem sei se ele vai ser bom ou não. Pelo que eu tô vendo aqui, ele vai rodar M-U-ELEC. Isso daqui é o M-U-ELEC, né? E aqui, quando você liga ele sem o cartão, aparece isso mesmo. Então provavelmente ele vai rodar um sistema bem parecido com esse. Que é igualzinho quando você liga esse. Mas ele tá nesse corpo aqui horroroso. Que eu já quero. Ele vem nessas cores pelo jeito laranja, verde e cinza. Eu quero provavelmente essa verde, que é muito feia. Ou a laranja também. Ela é horrorosa. Olha só que coisa breguíssima. Calma lá. Vocês não viram nada ainda. Bum! Que coisa... Cara, se liga. É tão feio que eu tô afim. Eu tô... Por que não? Esses são alguns dos Retro News que eu tenho aqui pra passar pra vocês. Esse mundo dos consoles portáteis tem coisa pra caramba. Dá pra fazer um vídeo por semana desses. Ou cada duas semanas, talvez. Porque tem uma regra universal aqui nesse mundo dos consoles portáteis. Que é o seguinte. Daqui a dois meses sai um novo. Sai um melhor. Então se você perguntar qual que é o melhor pra comprar agora. Eu falo, olha, é esse. Mas já vazou um que vai ser melhor daqui a dois meses. E daqui a dois meses, eu vou falar de novo. Olha, daqui a dois meses. E muitas vezes, essa teoria de dois meses tá errada. Porque não é dois meses. Muitas vezes é quinze dias. Passa quinze dias, sai um novo. Eu acabo de comprar um. Ele mal chega. Já tá anunciado um novo. Mas é um mundo incrível. Então se você tá chegando aqui agora, muito bem-vindo. Se você já tá aqui há um tempo e não conheceu o canal, muito bem-vindo também. Eu tenho um Discord. Esse Discord é cheio de gente muito, muito maneira. Cada um entende de um console. Tem gente que entende de todos. Tem gente que entende de tela. Tem gente que entende de impressão 3D. Tem gente que entende de cupom. A gente compra esses consoles por muito barato. Muitas vezes, vocês vão me perguntar. Ah, tá valendo. Queria pagar quinhentos e cinquenta na versão P desse. Eu falo, cara, a gente comprou por trezentos e noventa. Não compra ainda. Corre lá no nosso Discord. E pra chegar no nosso Discord é muito fácil. É só você entrar aqui no meu canal. Ali em cima tem o banner. Ali tem um link. Ou, se não tiver ali, é porque você tá no mobile. Então você entra na aba sobre. E ali dentro vai ter o link pro nosso Discord. É isso. Eu tô tendo muito prazer fazendo vídeo desses consoles. Porque eu curto muito. E parece que vocês estão curtindo. Muito obrigado. Muito obrigado por se inscrever. Por comentar. Por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini. E como sempre, eu volto no instante. E como sempre, eu volto no instante. Legenda Adriana Zanotto